olá pessoal tudo bem com vocês então nesse nossa senhora e meu wi-fi está ruim aqui aliás internet mesmo mas eu vou continuar fazendo vídeo então pessoal explicar para vocês é você aí que está começando a jogar agora está com extremamente dificuldade em jantar moedas chega naquele nível e não tem moedas para comprar sua máquina vou falar a possível solução que dá certo para quem consegue fazer o que eu falar vai estar conseguindo mas o primeiro de tudo você deve um pouco esquecer de subir de nível você deve focar nas moedas porém da forma que eu vou falar automaticamente você vai subir de nível também beleza uma das coisas importantes é esses caminhões só envie caminhões quando as moedas forem em dobro não envie para ganhar somente xp quando tiver por exemplo um evento um evento de caminhão daí você vê que você clica ali você vai ver que o prêmio será diamantes você somente envia até chegar no na pontuação global onde é que tem um globinho você envia não sei se é 10 11 alguma coisa assim você envia somente alguns caminhões somente para entrar para estar participando daí se o pessoal atingir a meta você também ganhará os diamantes e só não mande mais os brindes que você ganha adiante não será tão compensativo beleza essa é uma dica muito importante a outra dica importante é no período do dia ao invés de você colocar coisas que demoram para fazer você coloca aquelas que demoram menos tempo para fazer e a quantidade que você vai fazer a mais dessas coisas que demoram menos tempo junta muito mais moedas do que aquelas que demoram mais outra coloque suas máquinas para funcionar o máximo que você puder quanto mais elas produzirem mais você terá produtos para vender os produtos venda na banca a preço máximo daí você vai falar e os navios os navios pagam muito pouco os navios é muito importante se vier navios que você consegue enviar é você ver que dá para você enviar produzir as coisas não estão tão difíceis você envia aí você fala mas mora são poucas sim mas o vale que você vai ganhar ele vale muito mais do que moedas porque com eles com os vales você pode pegar animais e mais adiante até mesmo enfeites como árvores e tal beleza se por acaso o barco que chegou aqui ele é muito difícil de enviar para você vai ser muito dificultoso muita dependência dos outros para estar ajudando que tem coisas que as pessoas até não têm o que você faz você vem aqui ó clique aqui e envia ele vazio e ele vai embora daí você pode estar preparando o próximo que vier beleza mas é muito importante as máquinas têm que estar sempre funcionando daí você vai falar mas as suas estão paradas é tão paradas aqui olha só que beleza pois é mas um detalhe eu já tenho todas as máquinas estão no nível até razoável hoje em dia eu tomo sossegado então o que eu faço eu produzo as coisas mais fáceis que daí essa camisa branca vejo tanto que eu tenho depois eu coloco tudo na banca para vender faço também essa massa fresca que só leva ovos e trigo só alegria daí você vai pode falar também ah mas a na cidade paga muito ruim na cidade então não compensa compensa na cidade compensa na cidade você além de ganhar xp para você subir de nível de quebra você ainda vai ganhar um brinde mas atenção atenda somente os passageiros que vocês buscarem outros vizinhos vou buscar uma aqui vou mostrar para vocês os esses dois aqui a não esqueça de vim aqui na praia e olha esse pauzinho sempre tem um brinde as sempre não é umas quatro vezes você vai conseguir pegar brinde duas vezes em cada praia dessa beleza então repare aqueles passageiros que vem normalmente sem você buscar veja que você tem que atender eles em vários locais mande eles todos embora caramba manda embora até os que eu busquei mas o detalhe é que aqueles que você buscar nos vizinhos você só vai atender ele somente uma vez e você já vai ganhar brinde o que será bem mais fácil para você beleza outra coisa que ajuda muito também apesar que você não faz tanta moeda mas vai ajudar na sua necessidade é a plantação de trigo com a plantação de trigo você vai ganhar muito brinde que ajuda muito a movimentar a sua cidade você vai ganhar materiais para aumentar celeiro materiais para aumentar silo materiais para expandir as suas terras também beleza se aí você vai falar mas eu ganho somente isso ou aquilo e não vem tal coisa gente se não vem você procura nos vizinhos procura formas de estar trocando aquele por exemplo é que nem aqui eu ganho mais fitas eu tento se vier muita fita para mim os outros ver menos eu tento trocar aquele que eu ganho mais por aquele que eu ganho menos igualmente no silo também eu ganho mais de um eu tento trocar por aqueles que eu ganho menos e funciona assim então o segredo básico para você ganhar bastante moedas é fácil não mandar caminhões que ganha somente xp em dobro mande que você ganha moedas em dobro e coloque suas máquinas para funcionar o máximo possível que você puder detalhe a noite ou quando você for ficar muito tempo fora do jogo coloque coisas que demora mais tempo para fazer assim será compensativo né porque você vai ganhar um xp a mais e vai estar produzindo aquelas coisas mais dificultosas outra coisa também importante é você não colocar nos seus arados coisas que demoram muito tempo para nascer que nem morango tomate aquelas tarefas mesmo de plantação aquilo arrebenta aquilo arrebenta no jogo por quê porque você não vai poder trabalhar os arados e se você tiver no nível baixo você vai ter que plantar 500 vezes nossa dá uma tristeza então não adianta sua vida tente plantar nos seus arados aquelas coisas que demoram mais tempo à noite não use os últimos para ficar sem nada guarde sempre um pouquinho para plantar daí à noite quando você for plantar você planta aquilo que você tem menos veja só eu tenho um pouquinho de cada coisa nunca que eu fico sem nada esse aqui eu tenho praticamente pouco mas as minhas plantações estão aqui estão guardadinho se eu precisar eu só colho beleza espero ter ajudado com o vídeo qualquer dúvida é só perguntar se talvez ficou alguma coisa que eu não falei positivo então é isso aí gente produza muito não tenha preguiça coloque as máquinas para funcionar coloque para fazer no período do dia coisas que fazem mais rápido plante muito trigo isso é de acordo com o tempo que você tem tudo que você precisa é capricho e automaticamente o seu nível você vai subir se por acaso você subir de nível daí você passar ali do do nível já comprar todas as máquinas o que acontece aí sim quando tiver ali os caminhões xp em dobro você pode mandar à vontade porque as máquinas já estão tudo garantida você vai estar só de boa igual eu aqui beleza a outra coisa também que vou falar é sobre essas as árvores daí você fala poxa vida eu ganho pouco serrote eu ganho pouco machado você pode estar trocando aquilo que você ganha mais por serrote ou machado também você pode estar tentando trocar então o que acontece se você tem pouco serrote tente não fazer coisas que levem aquelas frutas para você não ficar enchendo sua fazenda de mato sem cortar para ficar feio beleza e também assim os arbustos ok então qualquer dúvida só gritar abraços espero que tenham gostado a outra coisa que eu não falei que é muito importante também é a área de pesca gente a área de pesca excelente para você ganhar moedas porque aqui você só coloca as coisinhas para fazer ali você vai pescar e é um rendimento muito bom mas tem que gostar de pescar né mesmo sem querer eu não gosto de pescar porém rende né é isso aí abraços obrigado qualquer dúvida comente gostou de like primeira vez no canal se inscreva se gostar estamos aí fui